Olá pessoal, acabamos de chegar à InterZoo, hoje é o primeiro dia, esta é a maior feira do setor das CODs, da Claro e os G, etc. São 13 pavilhões de diferentes expositores e os expositores guardam-se para esta altura para fazer as novidades, todos os lançamentos. Viemos aqui conhecer todas essas novidades e também vamos mostrar-vos tudo o que está aqui a acontecer e portanto fiquem ligados. Olá, estamos aqui no stand da CIS, estamos com o Mario da Blueclown Fish e ele vai-nos explicar algumas das novidades dos novos produtos que a CIS vai lançar. Olá, muito bem, encantado. Temos muitas novidades este ano desde CIS, Itália. CIS é uma marca italiana que fabrica o 100% dos seus produtos. Este ano vão sair muitos produtos novos. Vão começar com as lâmpadas germícidas, as UV Labs, e o último vai ser este filtro externo, este canister. Hão mudado absolutamente tudo com respeito aos anteriores modelos. Desde o sistema de conexão é muito mais forte que os anteriores modelos. Também vai ter um pre-filtro. É muito importante, hoje em dia quase todos os filtros externos já levam pre-filtro, mas, neste caso, não vai levar esponja. É parecido ao que há nas piscinas. É simplesmente uma rede para capturar as partículas mais grossas. Assim não se satura tão rápido, não se frena o fluxo. E também é muito fácil de limpar e ocupa pouco espaço. Acho que é uma boa ideia, uma ideia diferente. E eu acho que pode funcionar bem. Também vão colocar o sistema de cebado no filtro, não nas pipas de entrada e de saída. Porque antes, se você muda as pipas e colocas umas lily pipes de cristal, perdia o cebado. E ao ter isto aqui, podemos cebar-lo desde aqui. Também mudaram o sistema de conexão e desconexão. É mais forte. É fácil de quitar e colocar. E, sobre todo, é muito mais forte. Também é direcionável. E a conexão com as mangueras é com um sistema de torneio estándar. Que também é muito melhor do que o anterior. É muito mais forte e muito fácil de colocar. Há três modelos. O 650, o 900 e o 900 SDC. Com a tecnologia SDC. Que através da App Control All de Sitche. Podemos controlar a velocidade. Também nos vai dizer a temperatura. E a bomba tem um sistema de proteção se se calenta demasiado ou se trabalha em seco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, agora nós temos os timeless shark Pro Mini. Há leitores, mais de um ano , E aí, colocaram o novo shark Pro. Que é um misto interno com imagino que, não leva ventosas. Que é interessante porque, as ventosas, com tempo, sempre tem que cambiarlas. E como funcionado bem, han traído este novo modelo. que também funciona de maneira modular e tem duas opções, uma salida direcionável e um spray bar para mover a superfície. Você pode mudar de um a outro. E um produto simples para aquários que estão iniciando, para colocar um pouco de carbono ou de resina. É interessante. Também é o primeiro skimmer do mercado com imã. É muito simples, realmente. Tem incluída uma tapa para que os peces ou as gambas não se coloquem dentro. É bastante fina para que os pequenos caracol não se metam no rotor e o estropearem. Quando está funcionando, está girando continuamente. Eu acho que isso pode ajudar também para o biofilm da superfície. E também é um imã muito forte, até 12 milímetros. É algo importante, porque os acuários, um acuário de 200 ou 300 litros normalmente leva mínimo 10 milímetros. E me parece uma boa ideia que venha com um imã. É um imã de neodimio, um imã muito forte. E eu acho que vão ser um bom produto para comprar em Acuariroco, por suposto. Ok. Obrigado, Mario. Obrigado pela explicação. Obrigado. 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 na Interzoo com o Paulo Sérgio da SICAM e ele vai nos apresentar todas as novidades, são várias, que a SICAM está a lançar aqui na feira. Sim, sim. Bom, boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, dependendo do horário que a gente vai falar, mas então hoje nós temos bastante novidade aqui na Interzoo, em 2024 na Alemanha, começando pela linha de marim, agora a gente tem NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, para poder melhorar o crescimento dos corais e macroalgas, com alta concentração. E tudo disponível, os corais e as macroalgas também, e também uma linha bem interessante que é a catapa, só que são catapas de tamanho médio e pequeno, a folha ela é limpa, ela é esterilizada, então ela não tem nenhum tipo de contaminação, o tamanho médio e pequeno e o mais interessante que é a catapa num saquinho, numa bolsinha de chá, porque essa bolsinha de chá vai criar um filme, que esse filme de bactéria alimenta os cabarões, os moluscos, os pequenos também e tal, então é uma forma de criar e oferecer melhor alimento para esses tipos de animais, então é bem legal também. Até porque a catapa quando ela desmancha, às vezes suja um pouco a água e aqui está uma bolsinha, mas tem o aquário mais limpo também. Libera tanino, precipita minerais, deixa água mais mole, então é bem interessante também essa linha nova de catapa também. Os aditivos de nitrogênio e fósforo, eles têm potássio também ou só mesmo nitrogênio e fósforo? Não, nitrogênio, fósforo e potássio. Ok. Aqui não está, mas também vai sair junto também a linha de ferro, que é para favorecer também o crescimento dos corais, acelerar o crescimento dos corais e macroalgas também, porque muita gente também usa aquele reator de macroalga, ou então o macroalga no santo também, é uma forma de melhorar esse crescimento de macroalga e melhorar também a quantidade de água. Então esse é diferenciado porque podemos adicionar nitrogênio sem adicionar potássio como aconteceria se usássemos flores, por exemplo. É, no plantado, exatamente. É bem separado. Se tivermos o potássio muito alto no rio, podemos usar esse para não subir o potássio, e subir só o nitrogênio. Exatamente, melhora a coloração, melhora o crescimento, acentua a cor também. Realça a cor real do coral também. Então isso é bem interessante também. Foi bem bacana também. Outra novidade também está a lançar a SICAM, é as tabas para férias. Exatamente. É um novo tipo de alimentação de férias, são pastilhas. Essas pastilhas são basicamente da nossa ração, que é completa, que é a ração básica, só que em pastilha, que dura sete dias. Você coloca no aquário, tem um número certo de peixes que você pode alimentar por um período, e ela vai durar sete dias. Ela vai desmanjando lentamente, o peixe vai se alimentando, e você pode tirar a festa tranquilamente. Também é um acento também. Numa embalagem dessa aqui, vem dez pastilhas. Quantos peixes alimentam, por exemplo, neons? Quantos neons alimentam uma pastilha? Uma pastilha em torno de trinta peixes. Ok. E vai durar sete dias. Bem bacana também. É novidade também, está chegando agora. Em breve está aqui. Não há o risco de contaminar a água? Não, não. Não, porque ela não desmancha. Ela vai ficar um pouquinho molinha e o peixe vai, pouco a pouco, se alimentando. Um grande diferencial é que ela é 90% de alimento para o peixe. Ela não é simplesmente uma gelatina que tem um pouquinho de comida. Fiquem atentos. Em breve vamos ter estas novidades na loja para todos poderem experimentar. Obrigado. Obrigado. Até logo. Obrigado. 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 Obrigado.